Ixi, quase três anos depois, vou pular de novo. Coragem é pouco, eu vou. O furico trava, moça, não passa quase nada. A areia não tá muito cheia. Não tá muito cheia, mas dá pra pular. Você não pode pular do lado direito ali, que tem uma pedra. Eu não quero que ninguém olhe minhas celulite, minhas estrias, que eu sou natural. Eu não tenho bisturi. Eu sou todos naturais. Né? Então, eu não tenho bisturi. Eu posso falar, ah, tem celulite, você tem. Eu sou gorda, eu não sou magra. Então, o negócio aqui é resenha, né? Filma aqui, mula. Por favor. Então, o outro foi primeiro que eu. Foi, foi. Eu me molhei dito. Eu tava aqui um tempão, querendo pular. Ah, ficou com vergonha, porque eu falei que vou pular. Dei coragem pra ele. Ele falou assim, vou primeiro. Ah, eu te encorajei, né, moço? Eu te dei coragem. Fala que foi eu. Eu morri, eu acho que foi. Também ficou com medo, mais um. Eu vou lá que eu sou corajosa. Mentira. Ela dá um medo da porra, velho. Eu tô com muito medo, né? Só um pouquinho. É, a água tá? Então, eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu sou corajosa. Vai, vai. Eu não tenho medo, rapaz. Eu morava na Bahia, eu pulava, mas aqui eu tenho medo. Eita, porra. Olha lá, porque é o translado. É pra aquela aí, né? Olha, o que você quiser. Que é lá? É, tô lá. Não dá medo, cozinha o tranca. O que é esse negócio que tá ali? Tipo, é umas cadeirinhas. São cadeiras com as bordas ao vento. Legal. É lá que é o... Ah, eu não sei se é de seda, arremelado. Eu não sei também. Não pode. Pra você levantar, vai ser difícil. Tá bom, não? Vai, tá bom. Vai bem perto. Ela lascou. Não, quando a maré tá cheia, tem o vídeo pulando aqui, tem tudo. Agora que a maré é vazia, tem a pedra. Não sei, tem coragem não. É a pedra, né? É fundo. É a única coisa, isso é a pedra. Aham. Um, dois, três e vai. 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 Menos alto. Então, mas essa aí, ela me pergunta, tem alguma coisa na frente? Não tem, né? Tem. Tem pedra aí? Tem. Mas vamos sentar, dá pra curvar. Aí está lá, não dá? Melhor. Vai logo. Ah, eu não quis cagar, não. Pula logo aí. Essa maré é de trabalho. Vai logo. Vai. Não, não senta. Vai, pula lá. Pula daqui, então. Pula dali do lado. Cara, querendo pra limar, agora. É. É mano, né? Não, a gente com isso. Ah, é? A gente vê? É, é. Aqui também. Cuidado que você não vir muito pra cá. Você não consegue levantar. Aonde? Vim muito pra baixo. E se for ficar vindo cincada, pra levantar, você vai acabar caindo. Tem que vir de pé. Entendeu? Você só dá um impulso pra pular. Vai com o moscato pular. Tá todo mundo na fila. O menino vai pular também? Pular. É melhor. Melhor de ponta, né? Ah, mas eu vou com medo, mas eu vou pular. Pula isso. Vai. Pula isso. Não tem que ser. Não tem que ser venturada. Caralho! Nego! Daqui a pouco ela vai descendo muito depois de ter convosco. Então, é isso que ele tá avisando, entendeu? Porque ao descer muito, ela não vai conseguir voltar. Não vai conseguir nem levantar, né? Vai de pé aí, cara. De pé do da pôr! Você vai conseguir? Eu consigo. Tem que pular no meio. Eu consigo. Tá bom, que levanta. Tem mais, tem mais. Mas perca ruim. Que merda do caralho! Ei! Você vai ficar de olho lento. Dá no corpo. Dá medo mesmo. Caralho! A boca se chega mais perto. Vai! Dá no remesso? Dá no corpo a frente, né? Vem, ó! Um, dá atrás e pula. Vem! Afinou. Não adianta, é. Cara, dá medo, dá medo. Dá muito medo. Então volta. Ai, meu Deus! Dá um pulo. Sim, caralho! Vem correndo, vem! Vem correndo. Vem correndo, vem correndo. Vai, vem, vem, vem. Vai, eu vou ficar perto. Vai, eu vou ficar perto. Confia na mamãe. Um, dois, três e corre! Vem, vem, vem! Vem logo, que você já tá comendo. Corre, corre, pula! Se joga! Vai, vem! Mamãe tá aqui, vem, vem, vem! Levanta, levanta. Mamãe segura, vem! Respira. Vai machucar, então volta, volta, volta. Volta, volta! Volta. Tanto mesmo. Volta, deixa.